Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos dar um preview de um celular de uma marca bem polêmica aí nos últimos tempos, a Huawei. Hoje vamos falar do Huawei Mainmeng 7. O Mainmeng 7 é fabricado pela Huawei e roda o Android 8.1. Link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, a tecnologia é a IPS proteção, não foi especificada, o PPI é 409. Aqui nós temos um processador genuinamente Huawei Unquirim 710. Esse processador dispõe de 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 2.2 GHz e 4 de 1.7 GHz com a GPU Mali G51 MP4. Suas câmeras não foram especificadas, mas se eu tivesse que apostar, diriam que são da própria Huawei. Traseira possui 20 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal possui 24 megapixels e uma auxiliar de 2 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira conta com o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 256. Por falar em expansão, aqui nós temos aquele caso de baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, o Wi-Fi é o ABG em 2.4 e 5 GHz. Ele possui o GPS e a GPS GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui um sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Ele possui uma bateria de 3.750 mAh, fabricada pela Huawei, entre a área de energia vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em alumínio e policarbonato, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 172 gramas. Bem, chegamos no ponto aqui do valor, que está na casa dos R$ 1.140 nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas também nos prós e contras. Bem, seu primeiro Pro, seu processador, o Kirin 710 já é muito eficiente, é um processador potente, ali uma ótima pedida para os intermediários, que consegue operar em temperaturas bem baixas. Ele tem uma GPU forte também, consegue levar a maioria dos jogos da Google Play com a configuração default, sendo que você vai mudar a configuração para jogar. Alguns aí, talvez você precise reduzir alguma coisa antes de dar o play. Memória RAM, nós estamos falando de 6GB de memória RAM para rodar o Android 8.1, muito mais do que o suficiente. Tela, nós estamos falando de uma tela de 6.3 polegadas, que mantém um PPI de 409. É uma tela muito bacana da Huawei, que fabrica ótimas telas para os seus smartphones. O único pecado dessa tela, que é um contra, inclusive, é que ele não tem proteção de tela. Não tem um Google Glass, não tem alguma coisa do gênero. Bateria, o Kirin 710 é bem econômico, consegue manter um consumo bastante pequeno quando não está sendo usado, e também bastante pequeno quando ele está sendo usado para tarefas simples, como aplicativos, ou só ficar mexendo em configurações básicas do smartphone, sem usar para outras coisas mais potentes. 2.750 mAh é uma bateria que não chega aos 4.000 mAh, mas vamos combinar que é um celular bastante fino, não chega a 0.8, ele tem 0.76 centímetros, então é um celular bastante fino e leve. E suas câmeras, se você quiser procurar aí imagens que já estão disponíveis, porque os celulares da Huawei, Xiaomi, ZTE, sempre saem com muitos dias de antecedência na China, já temos imagens disponíveis das câmeras desse smartphone. Como sempre, a Huawei não decepciona em câmeras, sempre colocam câmeras muito competentes, claro, respeitando a faixa de preço. A gente não pode exigir câmeras top de linhas intermediários, mas por falar em intermediário, aqui nós temos um problema, um pequeno problema no Huawei Mainmeng 7. O maior do problema, sem dúvida nenhuma, é a faixa de preço que a Huawei lançou esse celular a 1.140 reais, é sério? Por que eu digo isso? Você não se iluda, o que em 710 ele é muito bom, só que ele perde para muitos processadores, inclusive ele perde para o Helio P60, ele perde para o Snapdragon 710, desculpa, perde também para o 660. Ou seja, nós temos um celular de quase 1.200, nós estamos falando de quase um Pocophone, que já vem equipado com o Snapdragon 845, nós estamos falando de quase um Pocophone, com um desempenho inferior a um Snapdragon 660, e que não chega perto do 710 da Snapdragon, e que inclusive perde para o Helio P60, que está na casa dos 800 reais no novo Umi Digi F1. Então assim, na questão de custo-benefício, o Huawei deixa muito a desejar no quesito processador, ele pode ter um conjunto muito bacana de montagem, de design, de tela, câmeras, mas, querendo ou não, o processador é uma das peças mais caras do dispositivo, coisa que o Huawei, bem, acabou de provar nesse comparativo que não condiz o preço dele com o processador, ainda mais que é uma fabricação própria. Mas enfim, você compraria o HuaweiMeng7? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar, o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui, o link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.